Música Estamos aqui na Moca, em São Paulo, na Rua Juventus, acompanhando a inauguração da primeira loja física da Juliana Flores Na cidade de São Paulo, meu querido Clóvis Souza com a gente, o grande idealizador dessa marca linda Né Clóvis, boa noite Rapaz, a gente está muito feliz de ver a expansão toda que você preparou Negócio acontecendo, fantástico, parabéns meu amigo Obrigado, obrigado, é um prazer você estar aqui comigo mais uma vez Você é meu talismã, na verdade, o homem tem pé quente, tem que chamar ele O homem trabalha há 32 anos de uma forma incrível, o único no Brasil Amigo é bom Não, é verdade, se não trouxer ele, a inauguração não acontece Mas a gente está muito feliz aqui na Moca, né? Era um sonho que a gente tinha, na verdade, assim, a minha história começa aqui na Moca Começa aqui? Exatamente, eu começo a trabalhar aos 10 anos de idade aqui na Moca Tanto é que a primeira decoração que eu... Inclusive aqui era uma loja de locação de roupas, de fantasia E eu alugava a roupa aqui, eu gostava muito desse ponto E aí calhou de dar certo agora E aí nós montamos a loja, foi tudo muito rápido, menos de 70 dias A gente derrubou tudo aqui, construímos e estamos muito felizes aí Acho que vai ser bem legal aqui na Moca Agora a gente vai pra Moca, Itaim, Moema A ideia é pra outros bairros Sim, com certeza O nosso objetivo, nos próximos 3 anos, é montar de 40 a 50 lojas físicas nesse porte Até porque a nossa marca, ela pede isso, né? Porque a gente quer estar mais próximo dos nossos clientes O e-commerce, ele é super importante dentro do nosso negócio Tanto é que as pessoas compram pelo site e vêm retirar na loja E ela tem que se deparar com uma loja bacana, onde tem muitas opções Isso que é o legal, né? Então é uma conexão entre físico e online Isso acontece, as pessoas acham que o online rouba o físico Mas não, é um complemento perfeito Evidentemente que a comparação, todas as vezes Elas vão acontecer através da unidade de São Caetano, que é a primeira Então aquela pergunta igual eu fiz em Santo André É maior que a de São Caetano ou não? Não, não, a de São Caetano tem 600 metros quadrados É quase o dobro É o dobro, quase o dobro São 340 340 metros quadrados Isso São Caetano é gigantesca, né? Exatamente Que é onde tudo começou Tudo ali, a minha história começou em São Caetano como empreendedor, né? Na verdade Onde eu tenho o e-commerce também, que não tem nada a ver com as lojas físicas É um mundo à parte A gente tem um galpão com 6 mil metros quadrados Tem mais de 180 funcionários trabalhando em prol do e-commerce E agora realizando aí com uma equipe super bacana Que eu tenho que ter uma equipe boa, senão as coisas acabam não funcionando, né? Se eu não tiver uma equipe bacana por trás, nada acontece, né? Que legal que a Juliana Flores hoje vende de tudo até flor Exatamente Porque tem de tudo, né, Clóvis? Exatamente No nosso e-commerce hoje a gente tem quase 10 mil SKUs, né? Mais de 10 mil produtos E eu até brinco e falo que eu vendo até flor, e é verdade E eu não podia montar uma loja diferente disso, né? É claro, eu não tenho 10 mil SKUs aqui dentro Mas eu tenho bastante opções Se a pessoa quer presentear, não tem como ela vir aqui e não conseguir presentear Olha, eu vou ter que contar um fato de bastidor bem recente Isso foi semana passada Eu fiz 5 anos de relacionamento, agora com a noiva Eu comprei lá, fui lá na Esmeraldas, né? Perto de cada comprei um buquê e mandei entregar Impressionante O buquê chegou, né, no dia, né? Foi justamente no feriado Dia 12 de outubro O buquê chegou em casa Ela entrou com a caixa na parte Ah, é um presente da Juliana Flores, que lindo Como a marca é impressionante, Clóvis Ela não falou um presente de mim Ela falou um presente da Juliana Flores Aí ela falou, olha, impressionante É, normalmente as pessoas falam que quer ganhar a Juliana Flores, na verdade, né? A marca, são 32 anos trabalhando com essa marca, né? Isso é difícil pra conquistar esse branding, né? Isso é bem difícil É, não é fácil 32 anos, é... Muita coisa acontece em 32 anos, né? Então, é... 32 anos trabalhando nessa marca Eu sempre falava que eu queria que a minha marca fosse conhecida, né? Quando eu montei minha loja Então eu comecei... As pessoas falavam assim, ah, mas quem é seu público? Público A, público B? Eu falei, não, mas eu não entendia muito bem isso Então eu falava, não, se a pessoa tiver... Ela quer comprar uma rosa, eu vendo uma rosa Se ela quiser comprar mil rosas, eu vou vender mil rosas Então esse é o meu cliente, né? Então eu fazia propaganda desde uma pizzaria Desde uma banca de jornal Panfletagem na rua Então eu não tava muito... Eu queria divulgar literalmente a nossa marca E graças a Deus Grandes marcas acreditaram na nossa marca, né? Como Bradesco, Itaú E hoje são... Coca-Cola, né? Você acabou de fazer a parceria legal A parceria com a Coca-Cola no Dia das Mães A gente fez uma parceria muito bacana com a Coca-Cola É muito legal o respeito que as marcas têm pela Juliana Flores, né? E na verdade, essas grandes marcas que nos ajudou a chegar onde nós chegamos, né? Evidente que fica a pergunta que eu fiz essa pergunta também em Santo André Aonde será a próxima? E já que você tem esse plano de expansão 40, 50 unidades em 3 anos É uma expansão bem agressiva, né? Onde será a próxima? Porque a próxima deve ser daqui uns 3 meses, hein, né? É, mais ou menos isso Na verdade, assim, a gente tem alguns corretores trabalhando Tatuapé, Anália Franco Alguns corretores trabalhando em São Bernardo Procurando alguns pontos E a gente tá... O ano que vem a gente quer montar pelo menos umas 10 lojas Eu me lembro que em Santo André você falou que talvez a próxima poderia ter em São Bernardo Se achasse um ponto Exatamente Claro que é a ocasião, né? Exatamente Aí saiu esse aqui primeiro Então a gente já correu atrás e inaugurou o mais rápido possível, né? Teremos uma praticamente em todos os bairros de São Paulo Nos principais bairros Essa é a ideia Essa é a ideia Essa é a ideia A gente quer montar em São Bernardo Vai ser montado sim Né? Estamos só esperando o momento certo O ponto certo Com certeza a gente vai montar sim A gente tá falando de online Falando de loja física Mas não podemos esquecer dos quiosques Exatamente Porque é um braço forte também de vocês Exatamente A gente chegou a ter 32, né? Antes da pandemia Hoje nós temos 15, né? A gente foi nos melhores shoppings Os maiores shoppings Tem no ABC? Temos no shopping ABC No Grand Plaza Grand Plaza Isso E é um projeto totalmente diferente, né? Lá é só aquela rosa preservada Que dura mais de dois anos Que trouxe muito sucesso Para a nossa marca Isso elevou a nossa marca super bem também Né? Porque era um produto exclusivo nosso Então é... Eu não posso esquecer dos shoppings, né? Mas é um projeto diferente Desse aqui de loja Com mais... Porque as pessoas esperam isso, né? Esperam chegar na Juna Flores E ter muita opção, né? Porque o meu site é assim Pra estar 32 anos no mercado E com todo esse sucesso Você não pode ficar na inércia Nenhuma empresa Consegue se manter Tanto tempo em crescimento Se não estiver atento À necessidade do cliente E não trazer novidades Como é que vocês fazem Para justamente Isso se perpetuar? É... Trazer novidade Isso é o básico, na verdade, né? No meu caso Mas fora disso A gente tem que trazer toda a facilidade E o momento do nosso cliente, né? Eu tenho cliente que gosta de comprar pelo WhatsApp O WhatsApp é a bola da vez E as pessoas precisam saber disso Né? Se você quer ter um site Comprar pelo site Eu tenho uma plataforma bacana A pessoa quer comprar pelo mobile Eu tenho um site mobile bacana Um aplicativo bacana Ela quer comprar pelo Televendas Eu tenho um Televendas Então você tem que estar muito preparado Multicanais Exatamente Porque assim Por onde que você gosta de comprar? Você acabou de falar Que você gosta de ir lá na loja física Mas outro não Outro gosta de comprar no site E retirar a loja física Outro gosta de comprar no site E receber em casa Outro gosta de vir na loja E mandar entregar Então a gente tem que estar muito preparado Para atender todo o máximo que você pode O desejo das pessoas Né? Porque hoje a vida é muito corrida Né? E cada um tem um gosto É tentar descobrir como cada um gosta de comprar De ser atendido Eu acho que é isso Hoje em dia até Na própria TV mais Enfim Você tem o QR Code Que se aproxima no celular Através do QR Code Na tela e faz a compra na hora Exatamente 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 O QR Code é a bola da vez O WhatsApp é a bola da vez Pessoa, hoje o WhatsApp é fantástico Fantástico De um crescimento absurdo Hoje Só para vocês terem noção O WhatsApp Ele vende mais do que o meu Televendas Olha isso Olha que dica, hein? Olha a dica do clube Olha que... E eu tenho um Televendas Você já foi na empresa várias vezes Sim, sim Eu tenho um Televendas montado O WhatsApp vende mais do que o Televendas Eu tenho uma expertise inclusive Que até representou Muitas marcas importantes Exatamente Continua hoje ou não? Hoje é só Juliana Flores? Hoje é só Juliana Flores Eu fiquei focado Sim, sim, sim Sim Havana, Moros Pedaço A própria Offner A gente administrou vários sites aí, né? Na época Muito bom Bom, estamos com meu querido Clóvis Souza hoje aqui Na inauguração Da primeira unidade de São Paulo A terceira física A primeira de São Caetano Em São Caetano quantos anos? São Caetano 32 anos A unidade de 32 anos A loja 32 anos de São Caetano Agora esse ano Rua das Esmeraldas Com a Dom Pedro II No bairro Jardim E agora aqui 868 Aqui na Rua Juventus O pessoal de São Paulo Vem pra cá Pegou a Paz de Barros Então não tem como não ver a loja A loja linda 340 metros Vagas na frente E 10 mil produtos Pra você poder escolher Obrigado 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 pessoal Parabéns Obrigado 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 Obrigado